um aprendiz de mergulhador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí resolveram subir e essa duna também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai Benjamin, sobe A CIDADE NO BRASIL 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 ABUEL Vamos seguir, vamos seguir, Alissa Vamos seguir agora Vamos seguindo Vamos descer na correnteza Pai, me dá o pau Tome Bora, bora, galera Vou voltar para o tempo Para lá, então a gente vai para lá É Tem umas partes que são bem rasas Outras partes um pouco mais finzinhas Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 e, e aí, 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 e, e aí, e aí, e aí,